A fonte do Leãozinho, que é um dos principais atrativos de poços, volta a jorrar água, graças à iniciativa do seu Roberto, que é artesão da ExpoArte. Ele apresentou à administração a solução para o problema e executou o serviço de forma voluntária. Na ocasião que eu apresentei para o prefeito, eu mostrei a ideia para ele e ele gostou da ideia. Então ele abriu as portas para que eu pudesse fazer isso, autorizando fazer. Mais de 20 mil alunos de escolas municipais começam a receber os kits escolares pelas papelarias credenciadas do município. O prefeito Sérgio Azevedo se reuniu com representantes dos estabelecimentos para entrarem em acordo sobre a dívida atual com os locais. O Distrito Industrial de Poços conta com a Stock Farmer especializada em similares, genéricos e perfumaria. A empresa inaugurou sua unidade no distrito e deve repassar mensalmente para o município 10 mil reais em medicamentos. Conseguimos mais do que dobrar o nosso faturamento e para mim é um motivo de orgulho hoje, está aqui inaugurando hoje o nosso CD. Representantes de cinco escolas municipais de Poços participaram de uma passeata contra a decisão da Prefeitura em tirar a sexta aula da grade curricular. Os carros passaram pelas principais ruas do centro de Poços. A Secretaria de Saúde realizou a formatura do programa Materno e Infantil, que faz o acompanhamento desde a gestação até o primeiro ano de vida dos bebês. Mais de 60 mamães e bebês participaram. Elas são todas acolhidas lá, com uma orientação muito profissional, muito experiente, muito útil para elas. A Secretaria de Saúde. 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 A Secretaria de Saúde.